Hoje é o dia do sangue do rei Hoje é o dia do sangue do rei Hoje é o dia do sangue do rei Eu que eu estou empurrando Eles são meus bombos Levando o que pode Se deixar com eles Eles bebam até o spod É o Sport da gente, é o Sport da gente É o Sport da gente, é o Sport da gente É o que era festa, o São Paulo Hoje é o dia, o São Paulo fez Cadê a animação no final? Cadê a emoção? Hoje é o dia, o São Paulo fez Solta o corpo! Hoje é o dia, o São Paulo fez 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 O tempo chegou, trocando Salta o boda, enfim ou não O banheiro se pinta Carpeta se pinta, a mão vai na pia Eles vão levando, levando O que podem se deixar com eles Eles deram até o Sport É o Sport da gente Hoje é o Sport da gente É o Sport da gente Hoje é o Sport da gente Hoje é o dia, o São Paulo fez 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 Obrigado, a saúde de vocês Eu não venho porque eu gosto Eu venho pra esquecer